Hawaiian Dream, Hang Loose, Quicksilver, Nativas, On Bongo, bom, já deu pra perceber que a gente tá numa loja de surf, aqui no Shopping Matarazzo, e eu digo uma coisa, viu, é uma loja das boas mesmo, porque tudo isso que eles estão oferecendo pra vocês, por esse preço, dá uma olhada aqui, ó, são todas as marcas que eles tem em calças também, com galão ou sem galão, você é que vai escolher, tá saindo 69? 69.000, dá uma olhada nesse blusão, soft gente, olha só, cada modelo legal, tá saindo por 59.000, O preço normal disso aqui é 79, né? 75. 75 é o preço normal, tá saindo por 59.000 cruzeiros reais, se você quiser pagar à vista, pode dar um cheque por 10 dias, se quiser pagar em 3 vezes, a primeira em cruzeiros reais, e as outras duas em reais. Telefone é o 262-6601, é a potência aqui no Shopping Matarazzo.